Olá, você que também tinha medo do Homem do Sábio? Eu sou o Dinossauro, e hoje vamos contar histórias de terror! Né não, pessoal? Beleza, eu adoro histórias de terror! Que história de terror aqui, eu só queria dormir... Eu começo! Você nunca vai ver o seu próprio rosto. Você apenas vê o reflexo dele. Mas você vai morrer, sem nunca ter visto ele. Mas cara, é tipo, tudo que você vê é reflexo, porque a luz reflete e... Ah cara, você é chato! Eu tenho uma! Eu tava lá de boa, assistindo meu Death Note. E de repente ouvi um barulho na cozinha. E quando eu olhei de volta pro Oni... Ah mano, na moral, de novo não! Não, não, de novo não! Que saco! Você caiu no gemidão do nerd! Mano, vocês são muito idiotas. Pff, pelo visto ninguém aqui sabe quanta história de terror. É hora de convocar... O pessoal do Twitter! Yeah! Figurante do mundo. Eu estava andando em uma rua desconhecida. E eu entrei em um jardim de uma casa. Nesse jardim, eu senti um cheiro. Era um morto. Mano, que horrível! Como é que o cara não toma banho antes de morrer? O Rafael Anis. Tava acampando com os amigos. E aí ouvimos um barulho. Mas foi só uma manga. Olhamos melhor e vimos um homem lá no fundo. Mas era só meu amigo. É tipo isso, mano. As histórias de terror da vida real são desse jeito. Não, não tem graça. Rafael Anis. Cara, você de novo. Um dia eu estava num clube. Quando resolvi ir ao banheiro. Tudo estava indo bem. Mas quando olhei no espelho, eu vi o reflexo de um coroa novo. Que nojo! Que nojo! Não! Que gai, cara! Juregue! Um dia eu estava andando na rua. Aí eu... Mais um dia normal no Rio de Janeiro. Essa aqui é do Mangusta. Um dia eu vim pra casa. E eu notei que ela tinha sido invadida. E aí eu vi e... Era meu amigo. Mano, como assim? Que tipo de amigos vocês têm? O Podro falou. Minha vida. Nossa, cara. Como você é emo e depressivo, mano. Nuno! Um dia eu botei um copo de água no congelador. E aí quando eu voltei... A água estava congelada! Meu Deus, cara. Que horrível. Como isso é inesperado. DJ Pão 3. Eu fui pra escola e quando eu voltei minha casa tava pegando fogo. Tá, cara. E daí? Isso acontece todo dia. O Matheus, dois, dois, um, três, nove, dez... Eu estava dormindo quando eu acordei com uma fumaça. Daí eu vi que eu andava de baixo e tava pegando fogo. Crosso, velho. O Twill. É assim que você fala seu nome? Um dia eu estava acordado às quatro da manhã. Daí eu escutei um puta barulho. Ainda bem que era só um ladrão. Já pensou se fosse minha mãe? Pô, mano. Pensando bem, eu acho que eu prefiro levar um tiro do que levar uma chinelada de manhã, velho. Essa aqui é do Big, mano. O próprio Big. Cês lembram do Big? É do vídeo anterior. Assistam. Tá aqui do lado. Era um dia ensolarado. Eu fui ao banheiro. Naquela fatídica manhã, eu cometi um erro. Eu entrei na porta... QUE NÃO TINHA PAPEL GENCO! NÃO! Que horrível! E aí, cara? O que você fez? Você ficou sujo? Ai, ai. Mano, eu desisto. Ninguém aqui sabe contar histórias de terror. Eu tenho uma. Eu tava aqui fazendo o meu vídeo. Aí eu parei pra ouvir as histórias e quando olhei de volta... TELA AZUL!